A CIDADE NO BRASIL 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 Mas deixa a noite terminar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Vou me esquecer de mim E você se puder não me esqueça A CIDADE NO BRASIL Não, não, não quero hora pra voltar Não, conheço bem a solidão Me solta e deixa a sorte me buscar Não, não, não tenho hora pra voltar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.